Salve galera, tudo beleza? Marião da GESCAP e mais um vídeo com vocês no nosso canal GESCAP Oficial. Galera, um milhão de novidades aqui na GESCAP, GESCAP sempre a mil graus. Vamos mostrar um pouquinho das novidades aí que vai vir aí no nosso canal GESCAP Oficial. Eu já estou pronto para, galera, go, 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 acelerar até o máximo várias naves hoje, hein? Se liga aí, lançamento GESCAP, para você que gosta de um ronco um pouquinho mais abafado, mais tranquilo, nós vamos dar a opção agora na MT-09, ponteiras na lateral e mais longa, que é a única forma de você deixar o ronco dessa moto mais baixo. Esse motor 3 cilindros, o Cross Premium, ele ronca muito forte com as ponteiras menores embaixo. Embaixo não tem a menor possibilidade de colocar ponteiras maiores, porque ela vai raspar no chão e não tem espaço físico para isso. Então agora nós vamos dar a opção aqui de ponteiras maiores, como por exemplo a ponteira K67, que o ronco ficou bem mais abafado, vai ficar mais tranquilo para você que gosta de pegar estrada, fazer viagens longas. Fizemos um link aí super monstro, esse aqui é só o gabarito dela, com as novas curvas frontais, que desempenho, galera, ficou sensacional, que vocês vão ver aí nos próximos vídeos, beleza? Então essas são as novas curvas do novo sistema Full Race e de escape. Esse escape vai ter duas opções, para você que gosta do estilo da MT-09 com a ponteira embaixo, vai ter também com o caracol, que logo logo vai subir o vídeo da amarela, e remapiada e tudo mais, onde nós fizemos um comparativo bem bacana. Aqui ao lado, já vamos sair também, vamos levar três motos hoje para gravar o filme, essa é a Ducati Monster 1200, do nosso cliente Bruno. O Bruno é cliente da PH Race Team, que é parceirão da GESCAP, ali na cidade de Osasco, recomendo PH Race Team, atendimento personalizado, e tem uma estrutura bem bacana lá para fazer a manutenção preventiva da sua moto. A ponteira que o Bruno escolheu, foi um excelente custo-benefício, uma ponteira topíssima, ponteira GP2R Black em alumínio e inox, super leve essa ponteira e dá um desempenho bacaníssimo. Nesse vídeo também você vai ver, vídeo completo dessa nave logo mais, e vai ver quanto foi o ganho de potência só na troca da ponteira. As X-14 não tivemos tempo ainda de pegar nela, para você que está chegando agora no nosso canal, essa moto é do nosso cliente Rogerinho, da Kawasaki Criciúma, nós vamos turbinar essa moto que já está sensacional, mas um pouquinho mais para frente, vídeo completo dela também. Vamos lá para o dinamômetro, tem mais uma ainda galera, que nós vamos sair para filmar hoje, que é um pouquinho da nossa produção. Galera aí trabalhando a mil graus, graças a Deus, muitos pedidos, já escapei conquistando o mundo aí galera, aqui é a Esredona 750, o Alan já está abastecendo aí, para nós poder gravar o vídeo dela, também modificamos o sistema Full Race dela, onde conseguimos tirar ainda mais potência e mais torque, esse brinquedão vai sair também agora para acelerar, vão três motos gravar ao mesmo tempo galera. E por que essa correria total? Amanhã eu vou estar indo para os Estados Unidos, já levando alguns sistemas Full Race também, para equipar uma Z900, uma R1 2008, com uma ponteira dupla em carbono, e também uma Esred 750, igual a essa 2016, do meu amigo Di, salve Di, salve Adair da Z900, salve Tiagão da R1, vou estar encontrando com o Bull Life, lá também da Z1000, que já está apavorando com o nosso sistema Full Race, na sua Z1000, onde o Renato Garcia andou com a moto, o Mike também andou com a moto, todos eles curtiram bastante o nosso trabalho, então fiquem ligadinhos aí galera, muita novidade, bora acelerar essas três naves, go, 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 acelerando até o máximo, tamo junto galera, fui!